Aí pessoal, eu vim aqui agora só pra divulgar o canal de uma pessoinha muito especial. Não presta, não vale nada essa peca, é um pentelho na minha vida, mas que eu adoro muito. É a Maju Ferreira, minha sobrinha querida do coração. Vão lá, vou deixar o link aqui, vou deixar o videozinho dela. Dê um like, dê um joinha, dê um ok, se inscrevam. Ela não vale nada, ela não presta, é uma grande sem-vergonha, mas poxa, eu amo de coração e amo muito. Beijo pra todos. Oi pessoal, boa noite, prazer, me chamo Maria Júlia e esse é o meu primeiro video do canal. Então se inscrevam no meu canal, gente, visualizem e curtam os meus videos e fiquem bem atentos que vão ter muitos videos legais. Boa noite, beijos.